Salve, salve família, quem tá na voz desse lado é M.C. Mainan, Medleyzão, 2019, fechadão com autêntico seada, aquele jeitão, ó Hoje o brilho das cordas de ouro reflete no olhar da interesseira Na antiga não dava moral porque eu subia de pé na ladeira Mas hoje quando nós passa trajado montado tocando a tal da meia-meia Antigamente era cara feia, hoje é sorriso de orelha a orelha, né? De orelha a orelha, mas de Maria Gasolina, carrapato de nave Eu tô suave, eu tô suave Quero do meu lado só os que são de verdade Não me quis na minha pior, na melhor, passa a vontade Tá ligado, né família? Aqui é pra todas as interesseiras Mas vamos daquele jeitão assim, ó Alguns vão se identificar com essa letra, tá ligado? Quem pagou já tá ligado, como é que é? Sou favela jogado das ruas de terra Revelação dos becos e viela Nasci no meio da pobreza, mas tenho certeza que não morro nela Passos errados dados no passado, no futuro vieram trazer sequela Mas o artigo 33 já deixei esquecido, trancado na cela Afaguei, deu uma brecada no corre Que é pra poder dar um orgulho pra velha Liberdade não tem preço, só quem foi privado entende as ideias Entende as ideias? Conheci o inferno pelo lado de dentro Liberdade canta, eu tô cantando junto Mostrando talento e o foco tá na letra O corre é a voz que faz Trajado de Yoke, play calça bege e nunca mais Daquele jeitão família, quem tá ligado, quem já pagou conhece essa letra Mas daquele jeitão, vamos assim agora, superação Todo favelado que tem que tá ligado, tem que passar por superação Daquele jeitão Pagar de nave na porta do baile e na conta do papa é fácil O difícil é vencer na vida Mesmo vindo lá de baixo e não nego as minhas origens Tenho orgulho de ser favelado Se o descanso hoje é no triplex, mas já morei mó cota num barraco O dinheiro traz vários amigos, mas muitos de coração falso Porque os que são verdadeiros já andavam comigo desde lá do passado Várias noites sem poder jantar, sorriso no rosto, peito magoado Mas tinha o bar da tia Rose que sempre vendia um salgado fiado Mas não tá ciente da minha trajetória, não julguei, é melhor nem citar no meu nome Se hoje tá roncando a meia-meia, na antiga barriga já roncou de fome Respeita a minha história, sou favela mesmo Hoje nós tá o poder, mas já passei veneno Não tinha nada, mas hoje tá tendo Fé no bagulho que papai do céu tá vendo Respeita a minha história, sou favela mesmo Hoje nós tá o poder, mas já passei veneno Não tinha nada, mas hoje tá tendo Fé no bagulho que papai do céu tá vendo Fé no bagulho que papai do céu tá vendo Daquele jeitão família, forte abraço pra todo maloqueiro sangue bom de quebrada 2019 é tudo nosso Autêntico CA, forte abraço Fechou, finalizou, já era